Você já machucou demais, meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais, e agora ela chega Estação Barroça.com Hoje amigo eu sei de você, não adianta me procurar mais Porque já sofri demais Tenho que um novo rumo na minha vida tomar Que um novo rumo no meu coração encontrar Eu sei que vou achar Pra mim já chega tanta sofrência Eu quero é ser feliz Por isso amor, eu tenho que partir Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega Eu já me cansei de você Não adianta me procurar mais Porque já sofri demais Tenho que um novo rumo na minha vida tomar E um novo amor meu coração encontrar Eu sei que vou achar Pra mim já chega Pra mim já chega tanta sofrência Eu quero é ser feliz Por isso amor, eu tenho que partir Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega E agora ela chega Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega E agora ela chega Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega E agora ela chega Você já machucou demais Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega E agora ela chega Você já machucou demais É o Edno e Tiago Chora, paixão Chora, paixão Oh, paixão É Edno e Tiago Tocando no coração dos apaixonados Estação da Rocha Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada O outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente já namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Coração Segura Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Só pra tirar Só pra tirar Comprou a geladeira Não Por favor não casa não Por favor não casa não Segura 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 Paixão Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume Se um perfume me recordar Troque de marcas Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai te desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração É lindo, Tiago Chorando por dentro Sangrando por fora Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração 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 As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente E agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Eu vi não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Eu vi não precisa rimar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente E agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar Pra completar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O amor da sua vida sou eu O nosso santo bateu O nosso santo bateu Amor que me prendeu Amor que não dá pra negar Segura coração É lindo, Thiago E essa é linda Pedro, nosso parceiro, Arisson Oh, paixão Entrou na minha vida Do nada tomou conta de mim Me prometeram o paraíso Mas o meu destino está ligado ao seu Eu sei que estou tentando separar você de mim Mas eu não vou deixar, não vou desistir Às vezes penso em te esquecer Não sei por que você me faz sofrer Por que você me deixa assim Amor proibido é esse seu Amor que me prendeu Amor que não dá pra negar Amor que às vezes faz sorrir Às vezes faz chorar Mas ninguém vai nos separar A rocha É lindo, Thiago Tamo chegando Tocando no coração de que tá apaixonado Oh, Cresce Segura, meu parceiro, vem O que tudo na minha vida é Do nada tomou conta de mim Me prometeram o paraíso O meu destino está ligado ao seu Eu sei que estão tentando separar você de mim Mas eu não vou deixar, não vou desistir Às vezes penso em te esquecer Não sei por que você me faz sofrer Por que você me deixa assim Canta aí Amor proibido é esse seu Amor que me prendeu Amor que não dá pra negar Amor que às vezes faz sorrir Às vezes faz chorar Mas ninguém vai nos separar Amor proibido é esse seu Amor que me prendeu Amor que não dá pra negar Amor que às vezes faz sorrir Às vezes faz chorar Amor proibido é esse seu Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira, a última vez Que eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei as rotas em meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pá perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo um seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Serei um homem de uma só mulher É um negócio bom Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Por derrotas em meus planos o que estava procurando Eu sosseguei 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 Graço ou troco o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada dose, cada conto e os décimos sempre aumenta Aí você me arrepenta e o coração não aguenta e os décimos sempre aumenta A terceira música nem acabou e eu já tô lembrando da gente fazendo amor O celular na mão, mas ele não tá tocando, se for sua negação o nosso amor seria engano Seria engano Graço ou troco o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada dose, cada conto e os décimos sempre aumenta Graço ou troco o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada dose, cada conto e os décimos sempre aumenta Aí você me arrepenta e o coração não aguenta E o 10% aumenta Graço ou troco o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada dose, cada conto e os décimos sempre aumenta Aí você me arrepenta e o coração não aguenta E os décimos sempre aumenta E o número do sucesso é 719-8732-4641-CR Produções Eu só queria entender seus pensamentos, o que realmente tá rolando, o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que desfaça e não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta toda hora essa, fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar Você diz que não Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te segue, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Reserva se faça e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beijar Que eu tomo conta de você Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta toda hora essa, fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te segue, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Reserva se faça e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beijar Me abraça e me beijar Que eu tomo conta de você Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te segue, te segue, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Reserva se faça e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beijar Que eu tomo conta de você Você não se entrega, não deve ser Echa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvir você falar de outros amores Eu vi então o céu perder as cores Procurei a frase certa pra dizer Pra te mostrar que eu era Anônimo A CIDADE NO BRASIL Estação Estação Você Não sei O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso Seu sorriso precisa do meu Sei que está faltando em você Sei que está faltando em saudade Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Baixão, velho, tchau Seguro, 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 seguro Mas parecia Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do seu rosto Deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Tá aqui comigo a sua metade Ai 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 Tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade É muita paixão! Helena e Tiago! Pra quem tá apaixonado, vamos se for! Oh, saudade da cama dela! Ser polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doendo Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro não tá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doendo De paixão eu tô doendo Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do som do som O som do carro não tá O som do carro não tá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má O coração em pedaço Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no ar O som do carro não tá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos cantar e se apaixonar Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina E te ver chegar Na pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo A saque que perdeu E agora sou eu Queima de queimar no seu fogo E amanhã vai querer de novo Que as nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi Como foi Como é A gente só saiu pra jantar E foi picando É que a gente só saiu pra jantar E foi picando Que foi picando Mas a gente saiu E ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te ver chegar A pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu E agora sou eu Queima de queimar no meu fogo E amanhã vai querer de novo Que as nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi Como é É que a gente só saiu pra jantar E foi picando A gente saiu E ficou E ficou Pro café E ficou Pro café E as nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi Como é A gente só saiu pra jantar E foi picando E foi picando É que a gente só saiu Pra jantar E foi picando A gente saiu E ficou Pro café E foi picando A gente só saiu pra como é MOIA Da E funcionou Você sabe tanto deенный